E a gente começou a pensar, meu, beleza, a gente precisa fazer Miami, a gente não tem grana, como que a gente vai fazer? E foi daí que surgiu a ideia Fila for Miami, né? Que o conceito dele era a falta de dinheiro, sobra a vontade. Então, a ideia nossa era, tipo, vamos fazer freelas, né? Que são trabalhos que você faz e recebe pontualmente, e juntar o dinheiro pra gente conseguir fazer o curso que a gente quer fazer. Aí a gente começou a fazer isso, e a gente, na hora, a gente começou a arquitetar essa ideia, no almoço, a gente saiu no almoço, a gente subiu na agência, eu já tava escrevendo os textos, ele já tava fazendo os layouts, arquitetando o site, a gente já tava criando o fanpage, e aí que entra o lance do fazer acontecer, né? Porque a gente criou o Fila for Miami, a gente fez essa ideia se espalhar, a gente colou adesivos, ajude-nos a capturar o Flamingo, e aí tinha várias maneiras de um Flamingo ser capturado, e a gente colou nos postes das ruas das principais agências de São Paulo, e a gente chamou a atenção da Miami, que, na verdade, era nosso objetivo desde o começo, apesar da gente falar que a gente queria arrecadar dinheiro com o Freela, a gente esperava uma bolsa deles, a gente queria chamar a atenção deles. Ganhamos a primeira bolsa da Miami, no Brasil, que hoje virou uma prática comum deles, eles têm dado bastante bolsa pra pessoas que têm potencial, e muitas pessoas, conforme viam o nosso projeto, vinham apoiar, né? A gente recebeu muito apoio, e falavam assim, puta, meu, eu cheguei a pensar em fazer uma coisa do tipo, sério, eu ouvi umas, pelo menos, 50 mensagens assim, eu, nossa, eu pensei em fazer um negócio assim, e aí é que tá o problema, cara, não adianta só pensar, aí que entra o poder de fazer acontecer. Eu não sou melhor do que ninguém, o Tom também não, o que aconteceu foi, a gente terminou o nosso almoço com uma ideia na cabeça, a gente chegou e a gente já fez aquilo acontecer, a gente tava morrendo de medo de dar um monte de merda, porque a gente tava usando algumas informações da identidade visual da Miami, então a gente podia ser processado por plágio, ou então eles podiam pedir pra gente remover as coisas, a gente tava colando coisa no poste, então muita gente podia ver como vandalismo, ou sei lá, a gente tinha vários riscos, mas a gente resolveu correr eles, a gente resolveu fazer. Então esse é o poder do fazer acontecer, quando você tem uma ideia na mente, e ao invés de você ficar falando, ah, um dia eu vou fazer isso, ou ah, eu pensei em fazer isso, você pega e faz. Parece simples, mas quando você tá trilhando esse caminho na sua mente, parece que chega um ponto que existe essa barreira, do que você tá visualizando, e de você de fato pegar e botar a mão na massa. Seja por medo, ou insegurança, ou até por preguiça, não sei. Mas quando você começa a perceber que quando você faz as coisas, o pior que vai acontecer é dar errado. Putz, deu errado? Legal, finge que não aconteceu, vamos partir pro próximo projeto. Então, no nosso caso, deu certo, e a partir disso mudou minha vida completamente, passei dois anos lá na Miami, conheci várias pessoas, entre alunos e professores, que me ajudaram a crescer muito, como profissional. E aí, pra mim, eu acho que o principal aprendizado disso foi que eu poderia fazer as ideias pra mim. Eu poderia fazer, eu poderia mudar a minha vida com as minhas ideias. meu avô, eu tenho mais... Eu tenho menos uma Bean Facebook. Eu tenho ideias para mim, jag tension.